É hora, meu bem, eu não vou Sinto o corpo dominado, vou levando meu pandeiro O navio apitou, vai embora, leva o samba, meu bem, me chamando Deixa o coração que chora, e a saudade vai cantando É hora, meu bem, é hora, meu bem, eu não vou Demorar, meu bem, volto já O samba no leme chamou E, meu bem, volto já É hora, meu bem, eu não vou Demorar, meu bem, volto já O samba no leme chamou Vou pra lá Naveguei na lua cheia Fiz marola na calçada Tenho um canto de sereia No palcão da madrugada Minha voz vai dizer que te ama Incendeia que eu sou tua palha Meu amor na tua chama Bambuleia, mas não falha É hora, meu bem, é hora, meu bem, eu não vou Demorar, meu bem, volto já O samba no leme chamou Vou pra lá Vela boa não tem furo Meu amor, ninguém reparte Meu bem, volto já Eu juro Pelas cores do estandarte Não resisto e sou levado Flutuando no chapéu Vou ao samba e se é pecado Nunca mais entro no céu É hora, meu bem É hora, meu bem, eu não vou Demorar, meu bem, volto já O samba no leme chamou Vou pra lá Vou pra lá Meu bem, volto já É hora, meu bem, eu não vou Demorar, meu bem, volto já O samba no leme chamou Vou pra lá Ancorei no teu enredo Fiz um samba exaltação Meu amor, não tem segredo Quarto aqui na tua mão Nunca estive abraçado com a aurora Tudo é intrigada e escuridão Meu amor é mar afora Teu olhar é inspiração É hora, meu bem É hora, meu bem, eu não vou Demorar, meu bem, volto já O samba no leme chamou Ih, meu bem, volto já É hora, meu bem, eu não vou Demorar, meu bem, volto já O samba no leme chamou Vou pra lá Meu bem, volto já É hora, meu bem, eu não vou Demorar, meu bem, volto já O samba no leme chamou, e meu bem volto já É hora, meu bem, eu não vou demorar, meu bem volto já O samba no leme chamou, vou pra lá